E aí galera, beleza? Aqui é o Dr. Control. Hoje vamos continuar nossas aulas de HTML, sendo hoje a nossa terceira aula, onde vamos aprender mais algumas tags. Bom, na aula passada nós aprendemos aí a estrutura básica do HTML. Se você está chegando agora e não assistiu, então volte aí desde a primeira aula. Eu criei uma playlist do HTML e CSS para que você acompanhe desde o início e tenha um melhor rendimento, ok? Bom, hoje vamos ver a questão dos títulos e também quebras de linha, parágrafos aí no HTML, que é o básico do básico para quem está iniciando, ok? Então, primeiramente vamos abrir o Adobe Brackets. Lembrando então que na aula passada nós fizemos esta estrutura básica do HTML e colocamos um primeiro texto. Na aula de hoje, então, vamos começar aqui do lado esquerdo criando um novo arquivo. Então, para isso, botão direito, New File, vamos colocar este aqui primeiramente como quebras.html. Pronto. Bom, pessoal, para que a gente, a partir da aula de hoje, não tenha que ficar toda vez redigitando a estrutura básica do HTML, e como nós temos o Emet, que é um plugin do Adobe Brackets que está instalado aqui, nós podemos usar aí um código do próprio Brackets para que ele coloque automaticamente toda a estrutura básica do HTML aqui já pronta, certo? Então, para isso, basta você digitar HTML 2.5 e após isso, você pressiona a tecla Tab e aí a mágica acontece. A única coisa que você deverá mudar aqui na parte superior é tirar de Em, de English, para PT, certo? Sempre colocando traço BR, que é Português Brasil. E aqui também nós devemos mudar o nosso título sempre, tá? Nunca esquecer de colocar o título da sua página, do seu site, ainda mais quando ele for hospedado de verdade, tudo bem? Então, aqui vamos tratar primeiramente como quebras, quebras de linha, tudo bem? Bom, a quebra de linha, pessoal, ela pode ser feita aí através também de um comandinho, mas antes de colocá-la, vamos primeiramente digitar e entender como que funciona. Então, vamos colocar aqui, ó, primeira linha. Vou pressionar aqui a tecla Enter e escrever segunda linha, Enter e terceira linha. Ok. Vamos dar aqui um Ctrl S para salvar e aqui do lado direito nós temos o Live Preview. Vamos clicar para abrir no navegador e ver o resultado. Então, aqui ele está carregando e veja que ele colocou a primeira, a segunda e a terceira linha todos em uma única linha. Então, para que exista uma quebra de linha, é necessário também que a gente trabalhe com um código para quebrar esta linha. Então, voltando lá no editor, a tag que nós vamos aprender hoje é a tag BreakRow, que é o BR. Então, nós vamos abrir aqui a tag, digitar BR e fazer o fechamento aqui. Lembrando, pessoal, que eu disse que algumas tags, elas têm abertura e fechamento e outras são únicas, que ela já abre e se auto fecha. Se eu deixar somente o BR, ele dá certo. E se eu fizer isso daqui, ó, dar um espaço e colocar uma barra, esse é o jeito mais completo de você abrir e fechar uma tag única. Lembrando que os dois modos darão certo, tá? Então, independe de você colocar esta barra ou não, pelo menos na tag BR, certo? Então, colocando só na primeira, vou dar um Ctrl S, vou voltar ao navegador e nem preciso atualizar. Veja que ele já quebrou a primeira linha para a segunda, certo? Então, vamos fazer a mesma coisa aqui. Veja que nesse caso eu não vou colocar a barra e mesmo assim dará certo. Ctrl S e veja que já está quebrado, ok? A terceira linha, se eu não for digitar nada mais para baixo, não há necessidade de eu colocar o BR aqui também. Tudo bem? Então, para quebrar uma linha, nós usamos o BR. Esse mesmo critério, nós podemos tirar essa dúvida lá no programa do Word. Eu vou abrir aqui rapidamente. Vou abrir aqui um documento em branco. Quando nós digitamos um texto aqui qualquer no Word, para que eu faça uma quebra de linha, basta eu pressionar aqui Shift Enter. A mesma coisa, isso vai acontecer dentro de um programa, de um IDE, como o Dreamweaver, por exemplo. Quando você quer gerar uma quebra de linha pelo lado Design e não pelo código, o comando pelo teclado, então, seria Shift Enter. Veja, então, que aqui eu tenho uma quebra de linha. E se eu quiser um parágrafo, basta eu pressionar somente o Enter, certo? Texto 3. Tudo bem? Então, a lógica é a mesma, é que aqui eu estou dentro do programa do Word, que seria a parte de design de um IDE como o Dreamweaver. Tudo bem? Somente para a gente entender esta lógica aí. Bom, esse primeiro arquivo, eu vou deixar somente isso, certo? E vamos para um próximo arquivo. Eu vou dividindo, pessoal, para não ficar tudo em muita coisa digitada em um único arquivo. É interessante que vocês tenham cada arquivo separado com um código diferente para ir aprendendo e também treinando. Então, vamos para o próximo aqui. Vamos abrir um arquivo novo, New File. E agora vamos colocar aqui, parágrafo. Parágrafo, ponto, HTML e Enter. Então, novamente, vamos colocar a estrutura básica. Então, HTML 2.5, tecla Tab. E vamos para o próximo, então. Aqui, novamente, colocaremos PTBR. E aqui no Document, colocaremos agora parágrafos para o nosso título. Bom, pessoal, o parágrafo, todos eles aí, como eu mostrei lá no Word, quando a gente pressiona a tecla Enter. Por enquanto, não vou falar nada sobre alinhamentos de parágrafos. Lembrando que o próprio HTML é possível a gente usar atributos para alinhar o parágrafo à esquerda, centralizado, à direita ou justificado. Mas eu vou usar ele somente em sua base. Então, para que a gente coloque aqui um parágrafo, que são os textos inseridos na sua página, basta nós adicionarmos a tag P. Somente P. Pode ver que ele já abre e já fecha. Bom, como nós estamos aqui dentro também do Brackets, para que eu coloque um parágrafo pronto, eu vou usar o seguinte comando. Eu vou digitar Loren e vou pressionar a tecla Tab. Ele já vai me colocar aqui um parágrafo automático do site do Loren Y. Para quem não conhece, se você digitar Loren Y lá na internet, você vai ver que é um site para programadores, apenas copiar textos para simular textos dentro das suas páginas em HTML. Ok? Então, vou dar aqui um Ctrl S. E, novamente, vamos abrir aqui o Live Preview. Deixa eu fechar esse aqui, que era o anterior. Ele já está aqui aberto, na verdade. Ele já está aqui. Então, veja que nós já temos aí um primeiro parágrafo, certo? Vamos adicionar mais. Vamos clicar aqui no final. Vou pressionar aqui o Enter. Outra maneira de você digitar o código, o P, como nós estamos usando o Emet aqui, você pode colocar apenas a letra P e apertar a tecla Tab. Veja que ele já abre e já fecha a tag. E, novamente, eu digito Loren e aperto a tecla Tab. Então, temos mais um parágrafo. Ctrl S. E, visualizando lá, veja que nós temos, então, o espaçamento. Então, lembra que eu poderia dar esse espaço aqui através de um BR também. Mas, agora, nosso arquivo trata-se de parágrafos. Tudo bem? Vamos adicionar mais um e último. P, Tab, Loren, Tab. Certo? Ctrl S. E temos lá mais um parágrafo aí do HTML. Então, aqui é basicamente isso. Toda vez que a gente quiser criar um parágrafo dentro do HTML, nós usamos a tag P. Agora, quanto aos alinhamentos, quanto às caixas que podem colocar em volta do texto, cores de fundo, cores de destaque de letra, tudo isso será depois com CSS. Margens e etc. Tudo bem? Então, temos mais um arquivo somente de parágrafos. Vamos para o nosso último arquivo da nossa aula, que agora eu vou falar sobre os títulos. Então, novamente, botão direito, New File, títulos.html, beleza? Apertamos o Enter, mais um arquivo criado, e aí, html, 2.5, tab. Viu como é rápido? Toda vez que você vai criar, você faz isso. Então, pt, br, e aqui vamos colocar títulos. Cabeçalhos, entre parênteses, eu vou falar que eles são cabeçalhos. Cabeçalhos que a gente pode inserir dentro de nossas páginas. Bom, aqui, pessoal, dentro do body, o que são os títulos aí? São aquelas manchetes, aqueles textos grandes que nós temos dentro das páginas. E esses títulos, ele tem uma importância muito, muito grande para o ranqueamento no Google, para os motores de busca. É muito importante que você saiba utilizar de maneira hierárquica, de maneira semântica, os títulos. Então, nós temos aí uma escadinha, né? Nós vamos desde o título 1 até o título 6. Então, o título 1 é o de maior tamanho, e o título 6 de menor tamanho. E ele é referenciado pela tag h, que significa header. Header 1. Então, o h1 é o título de maior importância e maior relevância dentro da sua página html. Eu vou apertar a tecla tab, veja que ele já abriu e já fechou. E aqui dentro, eu posso agora digitar qualquer texto. Então, vamos colocar aqui, por exemplo, aula de html 5. Ok? Vamos dar aqui um ctrl s e vamos visualizar lá no nosso navegador. Então, veja que ele já colocou ali, ó, aula de html 5 no maior tamanho de título. Se você falar, ah, mas existe algo maior do que isso? Sim, mas aí não será mais pela tag h1, e sim por outras tags que eu vou ensinar mais adiante. Tudo bem? Mas aí não é uma tag de título e ela perde a relevância nesse caso. Certo? Bom, uma coisa interessante aqui no h1, que ele já cria uma própria margem, que isso também eu vou abordar mais para frente, e ele também já gera uma quebra automática de linha. Não há necessidade de eu vir aqui do lado e colocar aquela tag br. Se você colocar, além da quebra automática do próprio h1, ele vai acrescentar mais uma quebra de linha por causa do br. Certo? Mas então, por enquanto, não vou colocar. Vamos aqui na linha de baixo, vou digitar agora o h2, tab, eu vou copiar esse texto aqui, ó, selecionar, ctrl c, e vou colar aqui entre os h2. E vamos fazer essas tags até o final, ó. Vou apertar o enter, h3, tab, e ctrl v para colar. Certo? A mesma coisa aqui embaixo, ó, h4, tab, ctrl v, enter, h5, tab, ctrl v, enter, h6, tab, ctrl v. Então, veja que nós temos aqui até o h6, é o último. Então, não existe o h7, h8, esquece isso. E, na verdade, aqui, os hs que são mais usados é do h1 até o h3. Então, 4, 5 e 6 são menos usados. Uma coisa também que é muito importante é a gente seguir uma hierarquia. Não é viável você colocar um h1 e, abaixo dele, que seria um subtítulo, você colocar o h3. Então, viável é que você coloque o h2 como primeiro título principal e o h3 como subtítulo do h2. Não é legal sempre pular isso daqui. Para o navegador, ele vai interpretar normal, mas para a sua tecnologia SEO, isso não é bacana. Então, vamos dar um ctrl s e nós temos, então, esse resultado. Então, como eu disse, do h4 até o 6 são menos usados, apesar de serem considerados como títulos. Mas o mais comum é do h1 até o h3. Bom, se eu tivesse, então, colocado aqui um br, vamos colocar só para ver. Vocês viram, então, que ele quebra automaticamente, não há necessidade de colocar br. Mas se eu colocar, olha lá, ele já deu, além da quebra automática do próprio h1, ele acrescentou uma quebra de linha do br. Certo? Então, não é necessário, pelo menos nesse caso, colocar o br. Bom, uma outra coisa que também existia no HTML5, que era uma tag que organizava esses hs e hoje está em desuso. Elas não precisam mais serem utilizadas. Eu vou falar aqui somente para que vocês conheçam, mas não há mais necessidade de usá-las, tá? Vamos supor, eu vou apagar aqui, eu vou deixar assim, só o h1 e o h2. O título aqui eu vou colocar como título mesmo, título 1. E esse texto de baixo seria o subtítulo 1. Certo? Então, vamos lá, ó, Ctrl S, eu tenho esse resultado. Então, eu tenho o título e o subtítulo do h2. Então, é uma hierarquia. Quando a gente queria agrupar, né, para que ficasse de uma maneira mais inteligente para a interpretação do navegador, nós usávamos esta seguinte tag aqui, antes dos hs. A gente abre aqui e digita hgroup. Quando eu fechar, automaticamente ele já fechou aqui, mas o local dele não é aqui. Então, eu vou selecionar, vou dar um Ctrl X e aqui embaixo eu vou dar um Ctrl V. Aparentemente, isso aqui só vai ter uma importância ou relevância aqui dentro do código e para também, na época, isso aqui seria visto uma boa prática para a tecnologia SEO. Mas, ó, se eu der um Ctrl S, aqui continua exatamente a mesma coisa, tá? Então, é somente para organizar dentro do código. Mas, como eu disse, esta tag, ela caiu em desuso. Então, não há mais a necessidade de usar o hgroup. Assim como outras tags que eles colocam, aí depois, devido às tecnologias dos navegadores, não é interessante mantê-las. E aí, a W3C, que é a organização responsável, né, pela documentação das páginas em HTML, ele acaba, então, dizendo que não há necessidade, que isso não terá nenhum tipo de interferência no ranqueamento ou em qualquer outro tipo de semântica das páginas aí, tudo bem? Então, nós temos estes Hs que são usados com bastante frequência dentro das páginas HTML. Tudo bem, pessoal? Então, a aula de hoje, nós aprendemos as quebras de linha, como colocar parágrafos e também como colocar títulos. Vai chegar uma hora que nós vamos fazer uma página inteira onde nós vamos trabalhar com vários comandos ao mesmo tempo. Mas, por enquanto, para aprendizado, é legal que a gente separe os arquivos. Vamos colocar aqui para exibir. Então, na nossa pastinha aqui, HTML do nosso curso, se eu abrir, nós já temos aqui os quatro arquivos. Esse aqui da aula anterior, que foi a estrutura, e na aula de hoje, esses três arquivinhos aqui. Então, é interessante que você se organize e que você vá fazendo como eu estou fazendo. Cada tag que a gente aprender, nós vamos criar aqui uma listagem com todas as nossas páginas HTML. Tudo bem? Organização. HTML é organização aí, como qualquer site que você for fazer. Tudo bem, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado desta aula. Não esqueçam de curtir, favoritar, também de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as novas notificações e segue aí embaixo também o link do meu outro canal para quem quer aprender Photoshop desde o zero. Qualquer dúvida, postem nos comentários. Fica aí meu forte abraço e até a próxima. Valeu! Fica aí meu forte abraço e até a próxima.